Olá gente, sou Ailton Ferreira. Vamos nós com a tirinha da história deste sábado, 3 de abril. No dia 3 de abril de 1968, o reverendo, o pastor Martin Luther King, fez o seu discurso Eu estive no topo da montanha. Nesse discurso, ele fazia um apelo à união dos negros e das pessoas antirracistas. Fazia também um apelo veemente para que os protestos não fossem violentos. Martin Luther King foi e é uma referência da luta pelos direitos civis do povo negro. No dia 3, ele defendia a não violência, as manifestações pacíficas. No dia 3, ele fez o seu pronunciamento falando de não violência. No dia 4, ele foi assassinado com um tiro. Martin Luther King, em sua memória, nós temos o dever de continuar combatendo as injustiças, combatendo a discriminação, o racismo. Nesta data, em 1971, nasceu o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello é um padre católico, portanto cristão, é um pensador, escritor brasileiro. E ele define muito bem essa questão do cristianismo. Já que estamos na Semana Santa, hoje é sábado, é bom refletir um pouco sobre as palavras do padre Fábio de Mello. Ele diz, dentre outras coisas, as pessoas, às vezes, são católicas por excelência. Cumprem todos os ritos. Vão às missas de domingo, fazem as suas orações, rezam, têm livros católicos em casa. Mas, às vezes, elas são muito mais católicas de propaganda, católicas do marketing, do que cristãs. Elas estão, às vezes, distantes das orientações, do pensamento, da obra e, sobretudo, do exemplo de Jesus Cristo. É bom, nesta semana, fazer uma reflexão. Estamos sendo apenas católicos ou realmente estamos cumprindo ou fazendo aqui o que Cristo faria se estivesse em nosso lugar? Em 2009, faleceu o ex-deputado Márcio Moreira Alves. Márcio Moreira Alves foi deputado pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Em 1968, em setembro, ele fez um pronunciamento, combatendo a violência, combatendo a ditadura empresarial civil-militar. Márcio combateu com ênfase a violência contra estudantes, contra a prisão de jovens universitários que foram arrancados das suas famílias e que estavam sendo torturados nas cadeias. Márcio Moreira Alves, inclusive, chegou a pedir para que as pessoas não fossem ao desfile militar do 7 de setembro, porque ele considerava que as pessoas civis, principalmente os estudantes de escolas públicas, não deveriam participar de uma comemoração cívica ao lado dos militares que torturavam outros civis. O seu pronunciamento serviu como mote para que o ministro da Justiça, Gami Silva, na época, solicitasse ao Supremo, solicitasse à Câmara licença para a cassação do seu mandato. A Câmara dos Deputados, dividida em dois partidos, na época só tinha dois, MDB e Arena, não aprovou a cassação, não deu a licença pedida. Os próprios deputados da Arena, que apoiavam o governo da época, foram contra, porque estavam defendendo a liberdade parlamentar, a prerrogativa de um deputado federal, e consideravam que se dessem a licença, estariam amordaçando o parlamento. Pois bem, isso foi o suficiente para que o presidente Costa e Silva reunisse o Conselho de Segurança Nacional e decretasse o AI-5, o Ato Institucional Nº 5. Com esse ato, foi logo cassado o deputado Márcio Moreira Alves, e depois mais de 1.700 cassações, mais de 1.600 demissões, extradições, servidores públicos que perderam seus empregos. Creio que em torno de 600, 700 parlamentares tiveram seus mandatos cassados. Cumpria, assim, a ditadura empresarial, civil e militar, implantada em 64, o seu momento mais crítico, porque com um ato institucional, fechou o Congresso, amordaçou o parlamento brasileiro, expulsou do país as pessoas que não eram queridas pelo governo daquela época.